Bom, vocês estão me perguntando aqui, quanto que eu falei que eu vou operar esse ano, eu sei, trocar minha prótese. Eu não, não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo, né? E eu tomei a decisão de não fazer mais. Então eu parei com meus exames pré-operatórios e eu estou me dedicando à minha alimentação, academia e vamos. Vamos com tudo. Porque de fato eu estava querendo fazer a bariátrica também porque eu não estava querendo treinar, fazer dieta, nada. Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então eu tomei gosto por treinar, por fazer a alimentação mais adequada e decidi não fazer a bariátrica.